70 mil. Esse é o número de trotes que a polícia militar recebeu de janeiro a maio. O montante significa uma média de 18 trotes por hora. E o pior, desse total, 57 mil foram feitos por adultos. As ligações acabam congestionando as linhas da corporação que abrange toda a região de Piracicaba. E assim, a PM não consegue atender quem precisa de ajuda. O uso das linhas para passar um trote acaba tirando essa ferramenta de uma pessoa que está em perigo, em situação de risco, não podendo ser ajudada imediatamente pela polícia militar, porque a linha 190 está sendo ocupada por alguém irresponsável. Se não bastasse a quantidade de trotes, a polícia militar ainda tem 190 congestionado com outro tipo de ligação. Os pedidos de informações que não dizem respeito à segurança. Também de janeiro a maio, foram 82 mil chamados. Um número muito alto. Um número maior ainda do que os trotes são pedidos de informações diversas, que não se encaixam como solicitações emergenciais, pedidos de socorro, chegando ao cúmulo de pessoas ligarem para o 9-0 para pedir indicação de algum comércio, ou telefone de algum comércio. A gente pede para que as pessoas que têm alguma dúvida não usem o 9-0. Hoje a gente tem smartphones com aplicativos de consulta. Além de prejudicar quem precisa do atendimento, quem faz esse tipo de ligação está cometendo um crime, em que a pena é detenção de um a seis meses ou multa. Por isso, a polícia pede que as pessoas se conscientizem. Pedir mais consciência para as pessoas é um número alto para esses cinco meses de janeiro a maio desse ano. Quem tentou e não conseguiu, pode ser que não tenha mais tempo de tentar novamente e acionar o 9-0. O que é o que é o que é o que é o que é?